Hoje vamos falar um pouquinho dessa imagem, essa imagem eu já mostrei no vídeo dos erros do sistema e falei que iria comentar um pouco ela. É assim que eu imagino que quando eu conseguir concluir o sistema ele vai ele vai ficar. Vou dar um zoom aqui para a gente começar falando da caixa. Bom, eu gosto muito da saída do overflow por cima, não tenho nada contra quem gosta do outro modelo que sai por baixo, mas particularmente eu acho a saída por cima mais segura. Principalmente agora que eu não estou usando mais flange, eu estou fazendo a colagem das peças, eu não consegui fazer o vídeo mostrando o processo, era para ter saído já, mas faltou água, eu comentei no vídeo passado e não deu para fazer a mudança na segunda caixa. Eu uso embaixo uma redução de 100 para 50, tem que ficar com o dedo aqui na tela, senão o telefone apaga. Já usei o funil do garrafão de água mineral, comigo não funcionou, mas tem gente que usa e diz que funciona, no meu sistema não funcionou. Acredito que quem usa o overflow por cima normalmente coloca um T, e aqui tem um joelho, bem aqui onde está o SIEV, o nome SIEV, mas lá eu coloquei outro T. Quando eu for fazer o vídeo lá no sistema, eu vou explicar por que eu coloquei um T, na minha visão, facilita fazer uma limpeza no tubo, eu não vou precisar mais estar desmontando, vai facilitar muito. Antigamente eu tirava, agora não vou precisar mais estar desmontando a tubulação do overflow para estar fazendo uma limpeza na tubulação. Por enquanto vai ficar a tubulação de 50, mas quando aumentar a vazão da bomba, minha pretensão é colocar uma bomba de 12.000 para tocar o sistema. Se por acaso o tubo de 50 não der conta, já está preparado lá, quem acompanhou o vídeo da mudança da caixa, viu que eu coloquei uma saída de 75. Se precisar, a gente muda o overflow para 75, e provavelmente eu não vou colocar mais redução. Vou pegar o cano de 75, e o próprio tubo vou fazer os cortes, para ser a entrada da água do overflow. Não vou colocar mais redução. Aqui nós temos um CIEV, não sei se vai ter desnível suficiente para a gente colocar o CIEV. Minha pretensão é tentar colocar, mas eu não sei se a mudança que fizemos com o pneu vai ter altura suficiente para a gente implantar um CIEV. O desenho aí é um pouco estranho, eu não tenho facilidade de trabalhar com programas CAD, AutoCAD, e tem outros. Eu fiz o desenho no Paint, aí fica um pouco estranho, mas é o que nós temos. Esse CIEV, o pessoal costuma fazer com tela, eu tenho uma outra visão, já tinha, e outras pessoas também tiveram essa mesma ideia. O primeiro que eu vi usar esse método foi o Cláudio, lá do Rio Grande do Sul. Ele usou uma chapa perfurada. Lá fora, o pessoal faz muito esse tipo de filtro com essa chapa. Inclusive, tem até uns modelos que não chegam nem a ser chapa perfurada, é umas laminas. Mas eu não sei se esse tipo de material se encontra aqui no Brasil. Lá fora tem muito mais material do que aqui. Mas a chapa perfurada funciona bem. E o CIEV tem esse formato estranho aqui, porque eu vou utilizar um princípio que eles usam lá. Eles usam um princípio chamado de Coanda. Tem um formato parecido com esse que eu fiz aqui. Se eu conseguir montar o CIEV, eu vou mostrar bem direitinho. É bem interessante a forma com que a chapa fica, pressiona a água contra a chapa, o formato. Inclusive, é esse princípio que faz o avião voar. É justamente esse princípio de Coanda que tem vários vídeos. Se quem tiver curiosidade em colocar, tem um da colher que é bastante interessante. Ele coloca a colher pendurada num cordãozinho. A força da água passa, atrai a colher. É exatamente isso que vai acontecer. Parece que a água está puxando a chapa, a colher, e pressionando a água. É bem interessante. Quem tiver curiosidade, é só botar esse princípio de Coanda lá que vai aparecer bastante vídeo interessante. Aí saindo do CIEV, meus decantadores, eu já tenho decantador assim, feito o funil dentro do tambor. Eu preferi fazer assim para ficar melhor. Mas eu também estou fazendo ele em fibra. Estou fazendo dois em fibra e dois vai ser assim. Dois. Eu vou fazer dois em fibra e dois vai ser do jeito que está aqui no desenho. Eu vou colocar o funil. Vou colocar o funil dentro do tambor. Eu já tenho um vídeo no canal mostrando. Só que agora eu vou fazer... Eu vou fazer o funil de fibra. Eu vou fazer o funil de fibra. Eu já até fiz um. Usei o mesmo molde do funil. Que eu fiz no de fibra. Foi praticamente o mesmo molde. Eu usei só abri um pouquinho. Para diminuir o ângulo. Ele não vai ficar tão agudo como está aqui na imagem. Mas... Vai concentrar as fezes dos peixes no fundo. E na hora que fizer a descarga, ele vai sair tudo. Eu gosto muito desse formato aqui do decantador. Entrando por cima e saindo por cima. Para mim... É o melhor método de decantação. Entrando por cima e saindo por cima. Eu vou utilizar quatro. Igual está aqui no desenho. Eu vou utilizar quatro. Provavelmente os dois primeiros serão livres. O terceiro será com escova. Com escova com a serda mais grossa. E o último com a serda mais fina. Aí vai cair aqui no perlon. Vai cair aqui no perlon. Esse método de bacia... Dentro de bacia... Eu já utilizo. Apenas vou... Vou... Talvez eu vá fazer com uma cera. Que é maior. E eu vou conseguir aproveitar melhor... Melhor o perlon, né? Eu... De que na bacia. Na bacia... As bacias que eu sou... Normalmente é redonda. E a gente corta o perlon. E sempre fica uma pontinha ali para fora. A gente acaba não utilizando o perlon. Tem gente que não gosta de perlon. Eu... Eu uso desde o... Do... Do início. É tanto que eu comprei... Um rolo com 30 metros. Comprei um rolo. E já está perto de fazer dois anos. Já está perto de fazer dois anos. Eu comprei esse rolo de perlon. Aí aqui a gente vai colocar... Como eu falei, né? Eu já uso esse método. Vai saturando. Aqui tem os furos. E vai passando para... Para a maceira de baixo, né? Eu vou fazer... Igual eu estou usando agora. Eu uso o treço perlon. Aí vai saturando. E... E vai passando pelos furos. E começa a... A passar no... De baixo. E vai saturando. E assim vai, né? Aqui no desenho está... Está até um pouquinho errado, né? Porque a última bacia aqui deveria estar... Está mais alta do que as demais, né? Mas acabou ficando tudo do mesmo nível. Se saturar, vai derramar, né? Teoricamente. Mas... Deveria ter ficado um pouquinho mais alto. Mas é do jeito que eu estou falando. Eu já uso... Assim. Aí do... Depois do perlon, né? Até o perlon é minha... Minha filtragem mecânica, né? Depois do perlon... Aí já é... A parte de filtro. É... Eu nem considero... As escovas... Eu sei que vai formar biologia. Mas eu nem considero... As escovas que estão no... No dia de cantadores como... Como sendo filtro biológico. Eu sei que... Que ajuda um pouco. Aí vamos falar aqui do filtro, né? É... Esse... PH ajuste aqui... Ele deveria ter ficado fora da caixa, né? Mas por falta de... De espaço aqui no desenho. Acabei... Colocando... Dentro do filtro. Mas ele não vai ficar... A ideia não é deixar dentro do filtro, não. Ele fica fora, né? Fora do filtro. Mas como eu não tive... Não tive espaço. Aí eu tive que colocar ele aqui. O que seria esse PH ajuste? É... No meu entender, né? Nós devemos ter um... Um compartimento. Pra... Pra tá colocando... Um exemplo. Eu uso o Aragonita, né? Que é... Que é... Que é búzio moído. Aí tem gente que tem facilidade de... É... Calcário dolomítico. Aqui eu não consigo. Aqui eu... Calcário dolomítico eu não consigo. Aqui eu não acho. Na minha região. Eu só... Acho... Calcário calcícico. É... É o que eu uso. Eu já coloquei um pouco, né? Pra subir o PH. Hoje... 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 Eu tô usando pastilha. Eu faço uma pastilha. Tô até misturando um pouco de cal hidratada. Com... Cal virgem. Né? Porque... Minha cal hidratada aqui eu também não consigo comprar. Eu já comprei essa... Cal hidratada que eu tô usando na... Na Leroy Merlin. Né? Viu... Viu... Na época eu paguei só 14 reais em 40 quilos. De frete. Mas hoje eu não consigo mais comprar. É... E um pouquinho... Um pouquinho... De giz. Porque eu tentei fazer... Apenas com... A cal hidratada e a cal virgem. Né? Fazendo uma massa. Colocando na forminha. E esperando secar pra fazer a pastilha. Só que só... Colocando a cal virgem. E a cal hidratada. Ela racha e fica muito quebradiça. Aí eu coloco só um pouquinho de... 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 De gesso. Pra... Tá dando mais uma consistência na... Na... Na pastilha. E hoje eu removi tudo. Né? Quando eu mudei o filtro de posição. Eu tirei todo... O material que eu tenho no meu filtro. Né? Que era justamente... Eu tinha aragonita. Eu tinha calcado calcítico. E tinha um pouquinho de... De pedra marinha. Né? Uma pedra... Uma pedra branca. Também... Quem acompanhou o canal aí... Sabe do que eu tô falando. É uma pedra que eu... Que aqui eu tenho facilidade de achar. Tem uma pré aqui que tem bastante ela. Ela parece... Ela parece até com a aragonita. Mas ela é uma pedra. Não... Não saber explicar como é que se forma. Mas é como se fosse tipo um coral. Mas não... Mas não é... Não é coral não. É uma pedra mesmo. É... É... E assim... Esse compartimento a gente vai... Colocar fora do filtro. Né? Que eu coloquei dentro. Apenas porque... É... Hoje eu tenho uma gambiarra lá. Né? Eu até melhorei. Porque eu colocava dentro de uma garrafa... PET. Aí eu fiz um... Um tubo também. Já mostrei. Eu fiz um tubo cortado. Né? Todo cortado. Pra tá colocando... As pastilhas de... Que eu tô fazendo pra correção do pH. Hoje... Meu pH tá sendo corrigido. Apenas por essas pastilhas. Dá um pouquinho de trabalho. Pra você chegar na quantidade de pastilha que precisa. Mas depois que... Que você vai colocando. Né? É... E o pH vai subindo. Aí você vai... Você vai tá colocando... Eu até... Tô usando agora... É... Copinho de café de 50ml. Né? A gente faz a... Enche os copinhos e... E na hora de colocar... Tira o plástico e coloca só a pastilha. Né? Inclusive essa ideia... É... Dessa pastilha não é minha. É da Embrapa. Né? Se você colocar a pastilha Embrapa... Ele vai tá lá fazendo essa pastilha... Desse jeito que eu tô fazendo. Né? Ele coloca umas quantidades. Eu fiz a minha. Né? Inclusive eu tenho outras pastilhas que é pra suplementação. Aí já é um pouquinho menos de cal. Um pouquinho mais de gesso. Que é pra tá corrigindo o GH. Aí eu tenho pastilhas com cinzas. E tenho pastilhas com farinha de osso. Né? Pra tá suplementando. É... Coloca... Eu vi resultado, né? Teve um... Uns meses atrás que eu pesei a mão nessa com a... Com a farinha... Farinha com osso. Né? Ou... A pastilha com a farinha de osso. E a minha água... Começou a ficar verde. Né? O menino que nos ajuda lá percebeu. E... Eu pedi pra ele tampar a caixa. Né? Tampar a caixa e não colocar mais a pastilha. Que eu tava tentando justamente corrigir... O PH com essas pastilhas eu já tinha. Eu já tenho... Essas pastilhas eu já tinha lá. Mas aí, ó... A água começou a ficar verde. E... Eu tive que suspender. E aparentemente... É... Foi excesso de fósforo. Não... Como assim, eu não tenho... Não faço análise da água nem nada, mas... Provavelmente foi... Foi... Foi excesso de fósforo. Justamente por conta da... Da farinha de osso. É... Isso é o que eu imagino. Não tô... Não consigo afirmar assim... Ah, foi... Não consigo, né? Mas... É a ideia que eu tive. Suspendi a pastilha. Fiz sombra. É... Quinze dias depois a... A coloração da água já tava normal. E... O filtro, né? Como... Quem acompanhou o canal já viu. É... É uma caixa de 500. Meu filtro hoje... É um tambor de 200 litros. Que praticamente eu... Eu tenho... Escova só até a metade. Eu tenho escova no filtro e tenho escova no Samp. Né? Que o Samp também é um... É um tambor de 200 litros. E... E agora será uma... Uma caixa de... De 500 litros. Eu não... Já tem alguma escova nela. Eu acho que eu já mostrei. Não me recordo. Mas eu acho que eu já mostrei sim. Que eu... Eu já coloquei um pouco de escova. As escovas que estão no filtro. Vão, né? No filtro que é de tambor. Né? Quando eu fizer a mudança. Vão pro... Pro... Pro filtro novo. Apesar de ser arame de... Arame galvanizado. Né? Essas escovas que eu tô fabricando agora. Só tô fazendo com arame inox. Arame galvanizado não vale a pena. Né? Não vale a pena. E olha que eu nem coloco sal no sistema. Eu fico imaginando quem pagou, né? Eu fiz as minhas. Mas quem pagou caro. E escova com arame galvanizado. Eu acho que ninguém imaginava que ia durar tão pouco. Infelizmente. Eu acho que quem usa sal é... É dois... Dois, três anos já pode jogar fora. Porque vai... Desmanchar. E... Eu pretendo fazer como tá aqui, né? Vai... Vai entrar por cima a água. Aí eu vou colocar um cano. Pra... Puxar... A água por baixo, né? E forçar... A... O fluxo, né? Vai entrar por cima e vai sair por baixo. Que é... Como eu entendo que deve ser um filtro. E por último, o Samp, né? O Samp aqui... O desenho ocorreu aqui, eu tava com o dedo em cima. O Samp. Aí eu fiz um Samp... Um Samp aterrado. Deu um trabalhinho pra mim cavar, né? O... O chão... O solo lá, né? Brincadeira. Muita pedra. Eu tive até sorte de ter conseguido... Deixar pelo menos naquela profundidade. Eu queria ter... Aprofundado mais, mas... Lá cavou um pouquinho, já encontra pedra. E foi o que aconteceu. Aí... Só deu pra ir até onde tá. Eu fiz um concretinho. Ela subiu mais um pouco. Que eu não ia deixar a caixa direto no solo. E... Meu Samp, né? Quem acompanha o canal é um... É um tambor de 200 litros. Também... Fica cheio pela metade. E quando o sistema para... Ele quase transborda. É o que acontece com o sistema aí. O pessoal... Não contempla... A quantidade de... De água que precisa, né? Principalmente quem vai fazer aquaponia. Quem vai fazer aquaponia é uma quantidade de água maior. É por isso que eu optei logo por colocar um Samp de Mil. Para não ter esse problema. Não quero... Não quero estar sofrendo com falta d'água. E hoje eu não consigo ter mais leite de cultivo em função disso. Mas... Quando eu colocar esse sistema de filtragem novo para rodar... É... Meus problemas vão acabar. É... Por enquanto é isso, né? Acho que eu mostrei... Como é que eu pretendo deixar meu sistema. E acredito que se eu conseguir implantar tudo isso aqui... Ele vai... Vai ficar bem melhor e vai dar menos manutenção. É... Eu... Eu... Depois que eu implantar... Acho que raramente eu vou tirar as escovas do filtro. Porque... Não vai ter... Não vai ter necessidade. Não vai sujar tanto. E... Quando a gente for implantando as etapas, a gente vai mostrando. Né? Essa aqui é a ideia... Geral. Né? Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas... Eu acho que a crítica tem mostrado tudo. Espero que... Que eu consiga implantar aí tudo que... Que tá nesse desenho.